Bom pessoal, já já tá vindo carro novo aqui pro Rebaixados Elite Brasil, né? Eu já falei pra vocês, mano, que o SEB soltou aí, né, lá no Instagram, rapaziada, uma votação, né, que você comentava seu carro e os carros com mais votos, né, rapaziada, os carros com mais like aí no comentário, ele ia ser, mano, selecionado pra poder ser escolhido pra vir aqui pro Rebaixados Elite Brasil, mano. Pensando nisso, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, né, galera? Um dos carros, né, rapaziada, que na minha opinião seria da hora se viesse aqui pro Rebaixados Elite Brasil é uma Ferrari, tá ligado? Eu sei que já veio aí a McLaren, rapaziada, mas, mano, um carro que eu acho muito da hora é a Ferrari Spider, né, rapaziada? Inclusive, o Renato Garcia tem uma Ferrari, né, uma Ferrari muito bonita e é um carro, galera, que eu acho muito top mesmo. E se esse carro viesse aqui pro Rebaixados Elite Brasil, seria muito massa porque daria pra fazer umas coisas bem legais, né, rapaziada? Dava até pra disputar aí um racha com a McLaren, né, rapaziada? Inclusive, mano, a McLaren, rapaziada, vai ser um carro essencial pra esse vídeo porque, mano, como vocês viram aí no título, eu vou montar uma Ferrari aqui no Rebaixados Elite Brasil. É possível a gente tentar fazer isso, né, galera? Fica muito parecido e a McLaren, rapaziada, vai ser o carro que a gente vai estar usando, beleza? Mas antes, galera, é o seguinte, mano, tem uma parada muito da hora que eu vou estar fazendo aqui pra vocês. Antes, a gente vai ter que, galera, ativar o easter egg da Ferrari, mano. Porque, galera, esse easter egg vai liberar alguns screenshots, né, mano, de como seria a Ferrari aqui no Rebaixados Elite Brasil. Se caso sebe, né, mano, resolvesse trazer esse carro aqui pro jogo, mano. Então, rapaziada, pra estar liberando essas imagens pra gente ver como seria a Ferrari aqui no jogo, a gente tem que estar ativando esse easter egg e é isso que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje, beleza? Então, mano, se você ficou curioso pra ver aí o que é que vai acontecer, né, mano, como eu vou estar fazendo isso, deixa aquele likezão brabo aí no começo do vídeo, que quem gosta do canal, rapaziada, já deixa aquele likeão, né, mano? Não precisa nem eu pedir, já deixa o likeão. E quem não for inscrito, rapaziada, já se inscreve no canal que tem vários vídeos legais, se caso você não assistiu ainda, não maratonou, acompanha os vídeos aí, rapaziada, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então agora, rapaziada, chega de enrolação, bora pro vídeozão pra gente tentar montar a nossa Ferrari e também achar esse easter egg aqui no jogo, beleza? Bora lá! E bom, pessoal, antes da gente achar esse easter egg, temos que localizar onde ele está aqui no jogo. E pra isso, eu vou estar clicando aqui no meu mapa, beleza? Cliquei aqui e vocês já podem ver, galera, que tem uma coisa diferente aqui nesse mapa, né, rapaziada? Ele está aqui, mano, com o símbolo da Ferrari perto da praia, né, mano? Perto onde era o easter egg aí do Jet Ski, né, rapaziada? Esse local que está aqui era o local do antigo easter egg do Jet Ski e agora é o easter egg da Ferrari. Lembrando, galera, que esse easter egg aqui foi eu que montei, beleza? Ele não existe no jogo. Eu montei aqui pra gente fazer esse vídeo pra ficar bem da hora, rapaziada. Então, mano, esse easter egg não existe, beleza? Se você tentar ativar esse easter egg no seu jogo, ele não vai funcionar, rapaziada, porque não existe. Eu que montei aqui pra mim fazer o vídeo pra vocês, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte, no meu mapa aqui do meu jogo, tem esse símbolo aqui da Ferrari e é aqui, rapaziada, que a gente vai estar ativando o easter egg, mano, pra gente ver como seria se a Ferrari viesse aqui pro rebaixar dos Elite Brasil, beleza? Então, pra desbloquear essas imagens, a gente tem que estar ativando o easter egg, beleza? Então, a gente já sabe onde está aqui o easter egg e vamos estar saindo aqui do mapa, beleza? Agora, vamos pegar aqui, rapaziada, nosso carro, que inclusive, mano, está muito bonito. Olha só o naipe aqui da BMW 320i, né, galera? Tá muito top, azulzona com essas faixas brancas aí, né, galera? O que vocês acham, mano? Tá da hora? Comenta aí. E agora, rapaziada, vamos sair pra ativar esse easter egg, que eu também estou muito curioso pra ver como vai ser, né, rapaziada, esse carro aí, essa Ferrari. Pela capa do vídeo, né, galera, vocês já viram, mano, mais ou menos, que seria muito da hora se a Ferrari estivesse aqui no jogo, né, mano? Pela capa do vídeo aí, já dá pra perceber, mas tem mais imagem pra gente estar vendo. Então, vamos estar indo lá direto pro easter egg pra estar ativando. Pra assim, né, rapaziada, a gente ter mais ou menos uma ideia de como seria esse carro aqui no jogo, mano. Como a Ferrari Spider, né, rapaziada, é um carro muito bonito, eu acho que se estivesse aqui no jogo, todo mundo ia adorar, porque ia dar pra fazer altas coisas legais, né, mano? Tipo, um rachazão versus a McLaren. Na opinião de vocês aí, mano, qual desses carros ganharia? A McLaren ou a Ferrari, mano? Eu, particularmente, né, pessoal, não sei dizer pra vocês aí qual desses carros ganharia em uma corrida, porque são carros bastante rápidos, então eu fico indeciso de saber qual ganharia, beleza, galera? Ó, já estamos chegando aqui, rapaziada, do local do easter egg. Aparentemente é aqui na frente, né, rapaziada? E pra gente estar ativando esse easter egg, galera, deixa eu estar encostando aqui do jeito certo, porque senão o easter egg não ativa, né, pessoal? Então vamos estar encostando aqui pra ver se vai ativar mesmo, né? Espero que ative de primeira, né, galera? Vamos encostar bem certinho o carro aqui, ó. Ó, como se fosse estacionar mesmo, beleza? Vamos deixar aqui o carro e vamos ver se vai aparecer a tela de easter egg. Depois de um tempo, né, galera, apareceu aqui a tela de easter egg, né, rapaziada? Olha só que da hora como seria aí o easter egg da Ferrari aqui no jogo, né, mano? Acredito que seria mais ou menos parecido com isso aqui, beleza, rapaziada? Lembrando que isso aqui é uma montagem, mas ficou bem da hora, né, rapaziada? Apesar de ser uma montagem, ficou muito bom. E esse aqui, galera, é o easter egg da nossa Ferrari. Acabamos de ativar e agora, galera, vai passar aí algumas imagens de como seria a Ferrari aqui no jogo. Dá um liga nessas imagens aí, rapaziada, dessas Ferraris, mano, dessas montagens aí que eu fiz. E deixa aí nos comentários, rapaziada, também, mano, qual seria seu carro favorito, né, rapaziada, que você queria que viesse aqui pro jogo. E comenta também, né, mano, se você gostou aí dessas imagens que eu fiz, rapaziada. Lembrando, mano, que deu um pouquinho de trabalho pra fazer essas montagens aí, né, rapaziada? Mas eu espero que vocês tenham gostado pra vocês terem uma ideia, mano, de como seria a Ferrari aqui no jogo. E, galera, eu curti bastante porque, mano, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é um carro bastante da hora, né, rapaziada? Um carro bastante da hora que eu curto muito, que eu acho muito bonito. E, na minha opinião, se esse carro viesse pro jogo, mano, nossa, seria muito bom, rapaziada, muito bom mesmo. Eu, com certeza, né, rapaziada, se esse carro tivesse no jogo, mano, eu ia fazer um racha aí entre a McLaren e a Ferrari, né, pra gente ver qual é o mais rápido, qual seria, qual ia ficar mais bonito aqui no jogo, né, mano. Ia ser da hora fazer isso aí, galera. Então, galera, já ativamos aí o easter egg da Ferrari, né, aqui no jogo. Vocês viram aí, mano, foi bem rápido. Só pra gente ter uma ideia mesmo de como seria o carro aqui no jogo. Agora, mano, vamos tentar montar a nossa própria Ferrari aqui no game. E pra gente montar a nossa própria Ferrari, rapaziada, eu vou precisar aqui pegar a McLaren, porque, como eu falei pra vocês, é um carro bastante parecido já com a Ferrari, mano. Por isso que eu curto muito ela. Então, vamos estar pegando ela aqui pra gente montar nossa própria Ferrari aqui no jogo. Vamos ver como é que vai ser, né, rapaziada. Se vai ficar da hora, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos aqui no prêmio. Vamos pegar aqui a McLaren, mano. Nossa, rapaziada, eu tô muito ansioso pra ver esse projeto aí. Lembrando que eu não tentei montar a Ferrari ainda, beleza, rapaziada? Tô fazendo aqui a primeira vez com vocês. Por quê, mano? Eu sei que vai ficar muito legal, galera, porque a McLaren em si, ela já aparece muito com a Ferrari, né, mano? Olhando bem assim, ela lembra muito uma Ferrari. Então, o que a gente precisa fazer, galera? A gente precisa fazer algumas modificações aqui nelas. Nelas não, né? Aqui nela, né, mano? Que no caso aqui é a McLaren. Então, a gente precisa fazer algumas modificaçãozinhas pra ficar bem da hora. Deixa eu estar entrando aqui na oficina, né? E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui no carro, galera, pra deixar ela parecida com a Ferrari, mano, é mudando aqui esses pneus, beleza? Vamos mudar aqui essas rodas dela aqui, ó. Vamos estar escolhendo uma roda, mano, um pouco parecida com a roda da Ferrari. Só preciso procurar aqui, porque tem várias rodas, né, mano? Então, vamos procurar aqui uma parecida com a roda da Ferrari, mano. Será que... Eu nem sei se tem, né, rapaziada? Mas vamos procurar aqui direito pra ver se a gente acha. Bom, rapaziada, procurando aqui várias rodas, mano, eu achei essa roda aqui que é a roda da BMW, tá ligado? Então, mano, essa roda aqui, ela é bem da hora. Ela lembra muito aí, talvez, a roda da Ferrari, mano. Eu tô falando a Brobins aqui, mas eu espero que fique parecida, né, galera? E essa roda aqui, eu acho que ficou bem da hora, então eu vou estar deixando ela, mano. Inclusive, rapaziada, eu já deixei ela aqui na cor branca, porque vai dar um destaque melhor aí pra roda. E agora, galera, o toque final aqui pro carro parecer bastante aí uma Ferrari é mexendo na cor do carro, galera, ó. Vamos estar colocando aqui na cor vermelha, que a Ferrari, né, rapaziada, costuma ser vermelha. Na verdade, todas as Ferraris são vermelhas, né, mano? Então, vamos colocar aqui a cor vermelha na nossa Ferrari, porque isso aqui, galera, já vai deixar o carro bastante parecido aqui com a Ferrari. Eu falei na nossa Ferrari, mas, na verdade, na nossa McLaren, né? Então, ó, deixa eu estar voltando aqui agora, porque eu preciso mudar a cor do teto também, mano. Cor do teto, vou estar deixando vermelha aqui também, ó. Olha só. Caraca, mano, é uma Ferrari, rapaziada. É basicamente uma Ferrari. E aqui, galera, é basicamente isso aqui, mano. Não preciso fazer mais nada, tá ligado? Desse jeito aqui já está bastante parecido. É o que a gente consegue fazer aqui também na nossa McLaren, né, mano? E, galera, o que é que vocês acharam aí, mano? Ficou parecido com a Ferrari, galera? Mano, na minha opinião, rapaziada, de traseira assim, não parece tanto, tá ligado? Porque essa traseira aqui da McLaren, ela é única, né, rapaziada? É uma traseira única, sim. Mas a lateral aqui do carro, galera, me lembrou bastante uma Ferrari, ó. Essa posição que você está vendo aqui o carro, mano, lembra bastante uma Ferrari. A frente, assim, também um pouco, né, galera? Lembra também uma Ferrari, ó. Então, o carro ficou bastante parecido com a Ferrari. Você está doido, mano? E eu acho, né, rapaziada, que eu concluí aqui o objetivo desse vídeo, que era para a gente tentar montar uma Ferrari, mano. E se você, assim como eu, sempre teve vontade, né, rapaziada, de ter uma Ferrari aqui no jogo, ó. Dá para você montar a sua própria Ferrari, né, galera? É só você escolher aí uma roda que você acha que parece com a roda da Ferrari. No meu caso, eu achei que essa aqui era bastante parecida. Eu coloquei ela, coloquei na cor branca, né, mano, para dar um destaque. E deixei aí a McLaren toda vermelhona, né, mano. E ficou bastante legal, né, rapaziada? Ficou desse jeito aqui, bem da hora. E é isso, rapaziada. O vídeozão foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o likeão. Se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.